Com dois anos de atraso, o censo começa nesta segunda-feira. A pesquisa vai coletar dados dos 5.570 municípios do país, incluindo aldeias indígenas e territórios quilombolas. Agora, você sabe por que o censo existe? O censo é o que todo mundo chama de raio-x do Brasil. Essa pesquisa é realizada a cada 10 anos pelo IBGE e ajuda a gente a entender o tamanho da nossa população e traçar um perfil socioeconômico do Brasil. Então, é basicamente assim. Com as informações sobre idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda e outros dados, é possível implementar políticas públicas essenciais para o desenvolvimento do país. Assim, fica mais fácil entender como e onde investir recursos públicos e privados. Por exemplo, qual a população em risco para as campanhas de vacinação? Quais ajustes precisam ser feitos para a recuperação pós-pandemia? Quanto do orçamento federal vai ser repassado a municípios e estados? Os primeiros resultados do censo estão previstos para saírem ainda este ano. Para saber mais como será feito o levantamento, quem vai participar e entender o questionário, é só entrar em g1.com.br.